O que é isso, Juiz? Puta que pariu! Puta que pariu! É o Juiz? É o Juiz? É o Juiz? É o Juiz? Diminuando a senhora Pai, tuas vindo? Vem, ai, tuas vindo Estou vindo aqui, sem vire! É o Juiz? Eu já veni, já veni, já veni, já veni! Êêêê! Flaça, flaça, flaça! Provo! Com o braço, com o braço! Gustavo, relaxa! Relaxa! Gustavo! Graças! Tirem a desculpa! Igual! Não tinha uma desculpa! Sabe, vou! Saça a desculpa! E não ribeu! Segura a desculpa! Tirem a desculpa! Tirem a desculpa! Puxa a perna e cai, porra! Puxa a perna e cai, porra! Gustavo, trabalha ao lado, trabalha ao lado, cara! Gira pro lado, que vai estrangular ele! Tá dentro, o cara tá lá embaixo! Tá dentro, o cara tá lá embaixo! Tá dentro, o cara tá lá embaixo! Tá dentro! Tá dentro, o cara tá lá embaixo! Vai, vai! Vai, vai! Tá dentro, o cara tá lá embaixo! Segura aí, segura aí! Segura aí! Segura! Segura que ele vai dormir! Segura que ele vai dormir! Segura aí! 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 Segura aí!